Olá, youtuber e espectadores, aqui é a parte do canal Agrega Tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Gente, no vídeo de hoje, vou fazer potes da felicidade, de Kit Kat, com dois sabores, que é de maracujá e brigadeiro Pode fazer essa receitinha aí na sua casa, inclusive até para vender E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, arrebenta o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos Então vamos dar início à receita, bora lá! Bom, então esses são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer dois brigadeiros, que vai ser o de maracujá e o de chocolate Nessa fileira aqui, gente, tem uma caixa de leite condensado, meia xícara de chá de suco de maracujá Na verdade eu medi, né, porque eu não lembro a quantidade de maracujá que tinha Aí eu deixei no pote, né, e coloquei para congelar, não lembro se era um e meio ou se era dois, do grande Aí o que que acontece? Eu peguei um potinho, estava congelado Primeiro eu coloquei na jarra medida, aí deu meia xícara, daí eu bati no liquidificador sem nenhuma água, sem nada E continuou meia xícara, tá? Então é meia xícara de chá de suco de maracujá natural que eu vou utilizar E duas caixinhas de creme de leite O brigadeiro de chocolate eu vou utilizar aqui Também uma caixa de leite condensado Em torno de 110 gramas de chocolate Aqui eu estou utilizando É, só um pouquinho, né, 20 gramas de amargo E o restante eu estou utilizando meio amargo, 40% Porque eu gosto de um chocolate mais forte e menos doce Mas aí na sua casa, né, quando você for fazer, você pode utilizar o chocolate que você quiser Fique à vontade E também duas caixinhas de creme de leite Agora eu vou fazer um procedimento aqui pra poder fazer o brigadeiro de maracujá Vou adicionar o suco de maracujá e uma colher de sopa de açúcar Esse método que eu vou realizar aqui, gente, é a redução do suco do maracujá Por que esse método? Porque se colocar o suco de maracujá, digamos, cru no brigadeiro Aí vai palhar, vai ficar feio, no caso, né, não vai ficar legal Então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer a redução Não vai ficar doce, tá? Pode ficar tranquila aí na sua casa Agora eu vou acender o fogo Vou deixar por enquanto no fogo alto E aí, quando começar a ferver, aí eu vou reduzir o fogo E aí eu vou fazendo aqui E aí, quando reduzir, eu vou mostrar pra vocês e dizer mais ou menos quanto tempo ficou aqui no fogo E é isso, gente Ficou em torno aí de oito minutos, tá? Aí ficou esse, essa geleinha aqui, esse caramelo de maracujá Agora eu vou apagar o fogo E vou dispor aqui o pires Aí, tá vendo? Ficou uma geleinha de maracujá Ou caramelo de maracujá, né? Como preferir Aí, por enquanto, eu vou deixar ele reservado E vou fazer agora o brigadeiro Que vai ser a parte do maracujá Gente, eu vou aproveitar essa panela sujinha mesmo, tá? Aí eu vou incluir aqui o leite condensado E o creme de leite também Vou dar uma misturadinha aqui Esse creme de leite aqui, né? É bem líquido, né? Esse que eu comprei Mas não tem problema não, gente Só confiar no processo que dá certo Agora eu vou acender o fogo novamente Vou ficar misturando Aí quando levantar a fervura Aí eu vou baixar o fogo E aí eu vou contar quanto tempo deve deixar Pra ficar em ponto mole, tá? De mole pra firminho Pronto, gente Então ele ficou assim, ó Ele ficou por volta aqui de 15 minutos Só que esse creme de leite que eu usei Ele é meio ralinho, né? Como vocês puderam ver Então, se fizer com o creme de leite mais firme Acredito que fique menos tempo, tá? Mas ele ficou desse jeito aqui, ó Então, gente Essa geleinha de maracujá Eu coloquei pra esquentar um pouquinho Por 15 segundos, tá? No micro-ondas Tem que misturar ele quente, né? Juntamente com o brigadeiro, né? Pra ficar mais fácil de misturar E ficar bem diluído aqui Bem bonitinho, tá? Bem homogêneo Aí eu vou dar uma misturada aqui Aí como vocês podem ver, ó Já tá ficando amarelinho, tá vendo? Aí tem que fazer desse jeito, tá, gente? Porque se fizer com o brigadeiro frio E o... E a geleia quente Então não vai dar certo, tá? Então tem que misturar bem quentinho aqui, ó Aproveitar aqui o... Nosso brigadeiro tá quente Aí vai derreter direitinho aqui, né? Aí vai ficar tudo bem homogenizado Então é isso aí, gente Tá prontinho aqui O brigadeiro de maracujá Agora eu vou fazer o de chocolate Agora vamos para o brigadeiro de chocolate Eu vou colocar aqui Leite condensado O creme de leite E também o chocolate Então vai ser basicamente a mesma coisa, pessoal Eu vou ligar o fogo Deixar o fogo alto Só um minutinho, gente Ah, acendeu Aí eu vou deixar aqui no fogo alto, né? Até derreter o chocolate Aí eu vou baixar o fogo E daí eu acredito Que vai ficar o mesmo tempo aqui Do brigadeiro De maracujá, né? Em torno de 15 minutos Provavelmente porque o creme de leite Aqui ele tá Mais ralo, né? Provavelmente seja por isso Mas eu vou fazer aqui E aí eu falo pra vocês, tá? Se deu o mesmo tempo ou não Até mais E é isso, gente Agora o brigadeiro ficou 17 minutos, tá? Vou desligar o fogo E vou dispor no prato também E é isso aí, gente Agora está no prateinho aqui, ó De maracujá Que delícia E o de chocolate também Então eu vou deixar esfriando E daí quando tiver tudo pronto Tudo bem, devidamente frio Aí eu vou fazer a montagem dos potes Até mais! Bom, gente Então já esfriou aqui os brigadeiros, né? Eu vou adicionar o Kit Kat Não é público Não tem patrocínio E não tem parceria, tá, gente? Eu mesma comprei esses Kit Kat aqui Aí o que eu vou fazer? Alguns aqui eu vou picar, né? O branco, o leite E o dark, né? Que é mais meio amargo Aí eu vou picar e fazer camadas Gente, isso aqui vai ficar muito bom, hein? Então, gente Eu peguei aqui o brigadeiro de maracujá, né? Coloquei nessa embalagem Zip Lock E eu tinha já em casa, né? Esses bicos de confeitar, né? Faz muitos anos que eu comprei Só que eu nunca usei, né? Na verdade Ou se eu usei foi só uma vez Com outro bico Eu não sei que bico que chama esse Se é pitanga Eu não entendo disso não, tá, gente? Tô pegando o que eu tenho em casa Aqui pra poder Colocar os brigadeiros nos potes E eu peguei também Deixa eu mostrar aqui pra vocês E eu peguei aqui também Esse acessório, né? Que serve pra fazer Formato de churros, né? E aí eu coloquei aqui dentro também E tem esse bico aqui, ó Aí eu vou empurrando aqui assim E aí vai saindo pelo bico aqui O chocolate E é assim que eu vou colocar Os brigadeiros nos potes Pra ficar bem bonitinho É claro que se você não tiver na sua casa Você faz com a colher mesmo Não tem problema não A aparência pode não ser muito bonita Mas ruim não vai ficar, com certeza Eu vou começar aqui, gente Pelo de chocolate Pois é, gente Não vai dar pra usar aquilo ali, não Que ficou um pouquinho duro Assim, ele tá bem cremoso aqui no caso, né? Mas pro aparelhinho não tá comportando, não Então eu vou passar com a colher mesmo, né? Poderia ter deixado um pouquinho mais mole Mas não tá duro, tá cremoso, gostoso, né? A questão é O negócio não comportou Paciência, né? Então vamos na colherada mesmo Bom, já coloquei aqui a primeira camada de chocolate Agora, gente Eu vou colocar aqui Vou dar uma mesclada Eu vou colocar uma camada Do kitiquete branco Gente, não tem como ficar ruim, né? Agora deixa eu arrumar direitinho aqui Mais um pouquinho aqui, ó Outro tanto aqui também, ó Pronto, ó Uma camadinha de kitiquete E agora eu vou colocar o brigadeiro Dei maracujá Vamos ver se vai dar certo aqui, ó Pelo menos tava saindo aqui, ó Hum, esse aqui já deu certo, gente Ai, que bonitinho Ah, deu certo Só que é claro que eu vou passar a colher, né, gente? Olha só que bonitinho Vou pegar essa espatulazinha aqui Vou dar uma pressionadinha só Olha só, gente Que bonitinho Eu vou adicionar aqui agora O kitiquete O meio amargo, né? Pra dar um contraste legal aqui Com o nosso brigadeiro de maracujá Se você quiser ir na sua casa, né? Você pode fazer de um sabor só Você pode mesclar Pode usar aí a sua criatividade Aí eu vou dar uma pressionadinha aqui Deixa eu pegar só mais um pedacinho por aqui, ó E é isso, gente Aí, ó Mais uma camadinha E uma mesclada bem legal Eu vou colocar a última camada de brigadeiro Na colherada também, né? E aí eu vou espalhar com a colher Assim, pressionar bem, né? Daquela espalhada Olha só, gente Que bonitinho que ficou Olha aí, eu estou Coisinha mais linda Agora, com um toque final Eu vou colocar aqui Esse chocolatinho, né? É como um granulado, né? Mas é um granulado diferentinho, né? É próprio aí pra brigadeiro gourmet Aí eu vou colocar um pouquinho assim por cima, né? Pra dar o toque final Se você não tiver Você pode colocar o granulado normal Pode colocar coco ralado Amendoim, paçoca Fica à vontade, tá, gente? Ou também, se não quiser pornar Fica à vontade também Prontinho E assim ficou O nosso portinho da felicidade Olha só, gente Que coisa mais linda, né? Agora eu vou dar continuidade aqui E fazer os demais E quando todos estiverem prontos Aí eu mostro pra vocês aqui Como que ficou Até mais! Pronto, gente Terminei de fazer aqui Os potes da felicidade Pra quem tem vontade De comer um docinho Olha só Eu dei umas mescladas Como vocês podem ver Fiz um só de chocolate Fiz mais de maracujá E menos de chocolate É isso Olha só, gente Que lindo que ficou, né? Aí eu coloquei Nesses potes de vidro Que são potes de geleia, né? Eu comprei geleia Consumi E é lógico Guardar, né? Porque vidro é bom A gente reaproveitar Aí ele ficou desse jeito aqui, ó Olha só Que delícia Hum! Esse aqui, gente Olha só E esse aqui de chocolate Totalmente Esse aqui é pro maridão, né? Que o maridão Ele gosta mais, assim De coisa só com chocolate Mas é isso aí, gente Então Esse é o resultado final E ainda sobrou um chorinho E deu pra fazer esse aqui, ó Só com chocolate Somente com o brigadeiro de maracujá Que sobrou um pouquinho E o kitkat ao leite também Então Deu seis potes Quase sete potes, né? Muito bom, né? Muito bom, né, gente? Então é isso aí Então, gente No caso Como eu usei o kitkat, né? Pra fazer parte do recheio também Então eu usei um total de oito kitkats, tá? Entre eles o branco O dark E o ao leite Tá bom, gente? Então é isso aí Muito obrigada Pra você que ficou Até o final desse vídeo Que Deus abençoe ricamente A sua vida Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau